Das viagens que eu fiz Eu parei no meio do nada Ela, que o mundo se acaba Foi lá, eu olhei pra ela Por além daquela serra bela Me perdi no meio das quebradas Tô cheio da minha morena Um jeito da puta serena Pega no fogo, me rosca no chão Bem longe do mundo, no meio do setor Não quer que eu arremora desse lugar E é por isso que eu vou me mudar Das viagens que eu fiz Eu parei no meio do nada Ela, que o mundo se acaba Foi lá, eu olhei pra ela Por além daquela serra bela Me perdi no meio das quebradas O cheiro da minha morena Um jeito da puta serena Pega no fogo, me rosca no chão Bem longe do mundo, no meio do setor Não quer que eu arremora desse lugar É por isso que eu vou me mudar Ai, morena Pele todo bonitinho Ai, como seria bom Se eu me mudar pra fronteira Do Piauí Do Piauí Do Piauí Morena 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 Do Piauí 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 E aí